Boas, então hoje temos cá este C2 em que já fizemos algumas modificações exteriores. Hoje veio para fazer o rádio e os comandos de volante. Então neste Citroën C2 alteramos o rádio original por um novo alpino. Em que também mantivemos os comandos originais a trabalhar. Além disso mantivemos também o menu a partir daqui original a trabalhar. Então assim como viram ficou tudo a funcionar com os comandos originais. Portanto já sabe se tiver um carro como este queira substituir rádio, manter comandos de volante e o menu original. Não hesitem em contactar-nos. Tchau. 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 Tchau.